A primeira chamada foi pra me acordar Já na segunda tentando me ligar Mas na terceira e na quarta Eu já perdi todas as minhas marchas Eu não consigo mais te ver Mas nem sequer te esquecer E a cada segundo desejo desligar todo esse mundo Voando alto tipo um anjo Contaminando tipo um inferno Eu não consigo entender Na teia da aranha é que você Eu não consigo entender Na teia de uma aranha é que eu vi você Eu não consigo entender Na teia de uma aranha é que eu vi você Presa, acho que era uma analogia ao meu coração Então eu percebi que tinha que escrever essa canção Eu não posso mais me limitar E na verdade eu decidi que hoje vou te libertar O último som para ela sim O último som para ela e pra mim O último som dedicado a alguém O último som que vai me fazer bem Na primeira chamada me acordar Já na segunda me encontrar E na terceira e na quarta Eu espero estar a falar A primeira chamada pra me acordar A segunda pra me encontrar E na terceira e na quarta Espero estar do outro lado Senão eu quero viver Um segundo com você Senão eu quero achar Uma desculpa para poder te encontrar Senão eu quero viver Mais um segundo com você E se isso acontecer Pro nosso bem Não vou, espero Não espero Vivo sozinho Sem você Espero ficar comigo